Fala galera de carona, Toyota Corolla Altis, a última versão que faltava para a gente completar o álbum de figurinhas do Corolla aqui no De Carona com Leandro, versão topo de linha. Será que vale a compra? É o que eu vou responder nesse vídeo, mas antes deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal e bora de carona! As principais qualidades e pontos negativos do Corolla Altis eu vou mostrar para você do lado de dentro e dirigindo, só que antes uma passadinha aqui no conjunto óptico, faróis full LED com DRL, faróis de neblina, só que não temos sensor de estacionamento, nem dianteiro, nem traseiro, também não temos teto solar, podia ter na versão de topo, roda de 17 polegadas, um desenho bonito, bonita também é essa pintura, um marrom que dependendo do ângulo e da intensidade de luz parece preto, temos repetidor de seta nos retrovisores, a chave presencial é aquela que a gente encosta a mão sem o uso da chave, só encostar na maçaneta, o carro trava ou destrava, está apitando porque a chave está lá dentro, então ele apita desse jeito para indicar que não pode travar. E a traseira do danado, bonito, muito bonito, lanternas de LED e a inscrição 2.0 Altis, versão topo de linha. Borolão! Por dentro do Corolla Altis, pontos positivos ou melhor, coisas que a gente espera encontrar num carro de R$ 120 mil, como acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, volante multifuncional, controlador de velocidade, o famoso piloto automático com essa haste que tem há anos na Toyota, regulagem de altura e profundidade da coluna de direção, por mais que seja curto, aqui podia vir um pouquinho mais esse volante, mas temos altura e profundidade, está tudo aqui. Central multimídia, aqui é o grande problema meu amigo, aquela central multimídia ruim, que já falamos no vídeo do Corolla XRS, a versão esportiva, falei também no vídeo do Toyota SW4, uma central multimídia com tela touchscreen, beleza. Ela tem também TV digital, olha como é lenta, está procurando aqui, está passando desenho no USB-T, que legal, boa imagem. Temos câmera de ré, de boa resolução também. Ah, e outro detalhe, volta para cá, temos linhas direcionais e o movimento volante e as linhas guias seguem esse movimento. Isso é muito bom, não tem sensor de estacionamento, uma pena. Mas, essa tela é muito lenta, tem GPS, bacana. Ela é lenta demais, lenta demais. Voltar para o áudio aqui, não quero ver mais desenho. Quero voltar para o rádio. Denis o Pimentinha, quanto tempo que eu não vejo isso. Se liga nisso, quero mudar de estação, está aqui na Rádio Bandeirantes, 90,9. Quero passar para a Alfa FM, tem que apertar aqui, vai de 1 em 1. Se eu seguro, ele procura, beleza. Tem aqui também a opção de apertar, procura. Ah, mas eu quero ir mais rápido, eu consigo jogar por aqui? Ó, se liga nisso. 91.3, eu quero 101.7. Cheguei em 92.1. 94, opa, consegui ir rápido agora, hein. 102, passei. 94. É uma loucura, eu fiquei nervoso, fiquei muito nervoso com essa central. Sem falar que os comandos são lentos. Falta um botão físico aqui, alguns botões físicos. Como, por exemplo, da sintonia da frequência, ajudaria bastante. E o do volume? Ela é lenta, muito lenta. O ar-condicionado é digital de duas zonas, isso é bom. Vou deixar baixo aqui, ó. Consigo ajustar a temperatura para o lado do passageiro, ou para o lado do motorista. E se eu quiser, igual dos dois lados, aperto o dual. O acabamento é diferenciado. Temos esse aplique acolchoado na cor bege, que é a mesma cor que acompanha a lateral de porta. Que é a mesma cor do cinto de segurança, dos bancos e também do teto. Tudo bege. O reloginho de Del Rey está aqui e, sinceramente, não me incomoda. O que me incomoda é a presença de apenas uma entrada USB, um carro de 120 mil reais. Na verdade, desde a versão de entrada tinha que ter o Corolla GLI. Inclusive, está aí o link na tela para você assistir. Essa portinhola simples também podia ser revista, porque o espaço aqui não dá para pôr muita coisa, não. Esses dentes também, uma eterna crítica minha para os carros da Toyota. Da alavanca do câmbio CVT de sete marchas virtuais. Botão do modo esporte. Opa, dinheirinho aqui. Botão do modo esporte. Funciona. Deixa o giro mais forte. O carro anda mais. Eleva o giro do motor. Só que o posicionamento dele aqui no console é muito ruim. Quando você está dirigindo, para encontrar esse botão sem tirar os olhos da pista, não é fácil não. Colocassem na própria alavanca de câmbio, o modo S. Ou mesmo um botão no volante, sei lá. Ou ainda, volto para cá, um botão mais próximo do conjunto aqui da alavanca. Aqui, acredite, fica distante. Donos de Corolla que tenham, seja na versão XEI, XRS ou essa na Altis, digam aí para mim nos comentários o que vocês acham a respeito do posicionamento deste botão. Falando em botão, botão de partida do motor. Muito bem. E aletas para troca de marchas sequenciais. E eu estava me esquecendo da alavanca do freio de estacionamento, alavanca convencional. E com uma leve folguinha. Na verdade, todo Corolla que eu peguei para avaliar, tinha essa folguinha. Cadê o botão? Freio de mão eletrônico. Muito melhor, né? Não importa a versão do Corolla. Desde a versão de entrada GLI, intermediária XEI, a com apelo esportivo XRS e vai ser também aqui na topo de linha Corolla Altis. A parte mecânica é muito competente desse carro. Corolla anda bem demais, ele é forte para retomadas, muito esperto para acelerações. Câmbio CVT de sete marchas virtuais, muito bem programado, bem calibrado com esse motor. Garante um desempenho muito esperto. E, já disse isso em outros vídeos do Corolla, esse câmbio CVT simula com muita perfeição as sete marchas virtuais. E no caso da versão Altis, assim como na XEI e na XRS, a gente tem o botão esporte. Que funciona, cara. Você pisa, o bichinho vai. Corolla ligeiro. Passei aqui fácil, dos 120 km por hora, na estrada. Muito ágil. E, combinado com bom desempenho, a gente tem excelentes médias de consumo. Fiquei mais de uma semana com esse carro, utilizando o mesmo tanque de combustível. Não abasteci quase 500 km rodados. O marcador do combustível está aqui, chegando a um quarto. E eu fazendo consumo médio de 9,9 km por litro. Um misto de cidade, estrada, ar-condicionado sempre ligado. Dando aquelas boas esticadas. Ou seja, é um carro muito econômico. E estão aí na tela, para vocês, os índices do Inmetro. Comparado com a versão de entrada GLI com motor 1.8, claro que o 2.0 do Altis gasta um pouco mais. Só que, ainda assim, você vai ter um carro muito competente em consumo. Aliado a um ótimo desempenho. O isolamento acústico da cabine é muito bom. Praticamente, não se ouve ruído externo. Só quando passa aquele ônibus, aquele caminhão mega barulhento do lado de fora. Como acontece em qualquer outro carro, né? O acerto de suspensões do Corolla, muito bom também. Ele filtra com eficácia as buraqueiras da cidade, os pisos irregulares. Não maltrata os ocupantes. É um carro macio, sem abrir mão da estabilidade em curvas. Podia ter suspensão independente Multilink na traseira como o Civic. Já falei isso em outros vídeos do Corolla também. Mas não dá para negar que ele é estável. Tem controles de tração e estabilidade também, graças a Deus. Assistente de partida em rampa, está no pacote. Ganhou na última reestilização. E faz muita curva esse carro. Só a calibragem da direção elétrica, que podia ser um pouco mais afinada. Porque na linha reestilizada, o Corolla passou a adotar rodas de 17 polegadas a partir da versão XEI. O Autis, portanto, tem também roda de 17 polegadas. E isso deixou a direção pesada para manobras em baixas velocidades. Aproveitando que eu estou andando aqui, está um trânsito bravo agora. O volante fica mais pesadinho. Para você manobrar, tem que fazer um pouquinho mais de força. E isso não acontece no Corolla GLI. A gente viu também no vídeo do Corolla GLI, que preservou as rodas de 16 polegadas. A direção dele é mais levinha. Está mais do que claro que o Corolla Autis é um baita carro em termos de conjunto mecânico, de acerto de suspensões. Ele é muito gostoso de dirigir. É confortável, espaçoso e também ótimo em segurança. Tem sete airbags, recebeu nota máxima nos testes de segurança, de crash test. Portanto, é um produto exemplar. Mas, não vale a compra na versão Autis. Por quê? Porque ele fica devendo, pelo preço, itens de comodidade. Bancos de couro na cor bege, combinados com o interior todo bege. Legal, é um diferencial para as outras versões. Mas, só isso não basta. Ah, Leandro, mas ele tem também ajuste elétrico para o banco do motorista. Legal, mas e para o passageiro? E ajuste para a lombar? Fica devendo. Sensores de estacionamento? Não tem. Tinha que ter traseiro e dianteiro. Ele não tem, só tem a câmera de ré. Controlador de velocidade adaptativo? O ACC, que mantém a distância para o carro da frente, sem a necessidade de acelerar ou frear. Piloto automático adaptativo? Ele não tem. Que tivesse, pelo menos, um piloto automático, em que a gente conseguisse programar a velocidade precisa. Quero andar a 100 km por hora. E ver, de fato, que eu estou a 100 km por hora. Que marca bonitinho. Não, com esse seletor aqui, antigo, da Toyota, eu não consigo ter o número exato. Eu tenho que medir aqui. Vai aparecer 80 km por hora, como eu estou aqui agora? Beleza, programei. Ah, quero andar um pouquinho mais. Aí eu vou dosando, conforme vai aumentando o novo velocímetro. 81, 80, quero esticar para 90. E na lista de comodidade, entra também a central multimídia, que é ruim, não permite o espelhamento do seu celular, seja Android Auto ou Apple CarPlay. Você não consegue o espelhamento. A conexão Bluetooth também é muito lenta. Então, são coisas que não dá para aceitar no modelo de 120 mil reais, sabendo que concorrentes contam com isso, com algumas dessas coisas, como o sensor de estacionamento dianteiro, traseiro. Alguns rivais têm até o ACC, que fosse como um item opcional. É um ótimo carro, mas, por 120 mil reais, hoje no mercado, há produtos de melhor custo-benefício. Quer que eu cite alguns nomes? Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta, Honda Civic, Citroën C4 Lounge, são alguns exemplos. E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você tem um Corolla Altis? Está pensando em comprar um? Comenta, deixa a sua resposta aí nos comentários. Aproveita também para se inscrever no canal, se você ainda não fez isso. E não se esqueça, toda semana tem vídeo novo para você. E não se esqueça, toda semana tem vídeo novo para você.